No vídeo de hoje nós vamos aprender com o Horácio Pereira a fazer o pão de queijo E se você é um tipo de pessoa que gosta muito desse tipo de vídeo Não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar o like E comenta também qual é o nome da tua cidade Você que tá aí do outro lado, você gosta de pão de queijo? Comenta aqui, torne-se um Cleiton Cleitons são pessoas que estão escrito aqui nesse canal A nossa meta agora é chegar a 7 mil inscritos antes do final do ano Será que nós vamos conseguir? Não sei Se você já é um Cleiton, você já é um inscrito Salve Cleiton Como em que vocês estão? Não esquece de deixar o like, não esquece de comentar o nome da tua cidade Pra não saber onde é que esse canal tá a chegar Vocês já sabem como é que esse canal é É seu único canal, mas o único canal mesmo E aí pessoal, eu tô perfeito Tô aqui com o meu amigo Will Will do Receitas do Will, meus amigos Will parece muito o nome de rapper Pão de queijo, quero levar essa receita para o Moçambique Tem certeza o pessoal lá vai gostar O pão de queijo que eu vou ensinar ele hoje Porque na verdade ele que vai fazer o pão de queijo Ah, esse aí É o pão de queijo é a receita tradicional aqui de Minas No Brasil, o pão de queijo mineiro é o mais famoso, né? Aqui no Brasil Questão de qualidade de queijo, modo de execução e cultura mesmo, né? Que é muito fácil de contar queijo e pão de queijo Tanto que aqui em Minas a gente é considerado a terra do pão de queijo, né? O que ele sabe disso? Então eu vou ensinar ele um método que mais agrada a mim, tá? Porque existe centenas de formas de se fazer pão de queijo Mas esse pão de queijo mineiro aqui que eu vou ensinar pra vocês é o que eu gosto, tá bom? É o que eu acho que vai agradar você aí que tá aí do outro lado da telinha Meu amigo, pra começar, professor Nós já temos aqui todos os ingredientes que já tá medido, tá vendo? E pra medir ele você pode usar tanto um copo, tá? Esse copo tem 200ml Uma pausa rapidinha aqui pra uma piada genial O professor virou aluno agora Não, não teve tanta graça como eu esperava Testou um medidor também de 200ml Não tem um medidor ou balança? Faz um copo, é um copo que todo mundo tem, né? E eu usei esse copo pra poder medir todos esses ingredientes Vem aqui, eu assisti Ah, não, não, isso é eu, afinal, eu assisti Ó, aqui eu tenho o polvilho doce e o polvilho azeite Polvilho é o quê? Eu uso dois tipos de polvilho Mas na receita de pão de queijo Você pode usar tanto um polvilho Do que que é feito o polvilho, por favor? Eu quero mesmo saber Do outro, viu, professor? Também dá certo Você pode fazer com polvilho azeite Ou você pode fazer com polvilho doce Porém, esses dois tem características diferentes Que combinado deixa o pão de queijo perfeito Eu vou explicar pra você depois, tá? Então aqui, ó, tem uma xícara dessa aqui Ou um copo, tá? De polvilho doce Duas xícaras ou dois copos desse aqui, ó De polvilho azeite Aqui eu tenho uma xícara ou um copo e meio, tá? Um copo e meio de água Tem três ovos Um quarto de óleo Um quarto de óleo é como se o óleo estivesse na metade da metade do copo Tá vendo? Vou pegar a visão Vou pegar a visão Um quarto de copo de óleo Tem uma colher de chá Que é aquela colher pequenininha Que eu montei em casa de sal Três ovos, não sei se eu falei Três ovos E aqui nós estamos usando o queijo, o principal O principal ingrediente Esse queijo que nós estamos fazendo aqui Que vamos usar pra fazer Essa receita é aquele, né? Que nós fomos lá no Mercado Central Ele provou, ele adorou o queijo Esse aqui é o queijo canassa Considerado um dos melhores queijos do mundo no ano passado Eu falei isso lá no vídeo lá, né? Do Mercado Central E... Mas tradicionalmente aqui em Minas O pão de queijo também é feito com o queijo meia cura Que ele é mais forte, tá? Na minha opinião Pro meu paladar Pro meu gosto Eu acho que o queijo canassa É o melhor queijo Pra poder fazer pão de queijo Ah, o queijo erralado Disparado mesmo Então, ó Nós vamos usar ele Aqui tem duas xícaras bem cheias Ou dois copos desse, né? Bem cheio Calma aí Isso aí que ele tá levantando toda hora Isso aqui não é forminha Ele tá falando sempre Calma, como é que ele tá falando? Vamos ver aqui Que ele é mais forte, tá? Na minha opinião Pro meu paladar, pro meu gosto Eu acho que o queijo canassa É o melhor queijo Pra poder fazer pão de queijo Na minha opinião É o melhor disparado Disparado mesmo Então, ó Nós vamos usar ele Aqui tem duas xícaras bem cheias Sim, ele tá chamando de xícara Mas tipo O nome não é forminha Cheio E tá falando cheio Com dois copos desse, né? Bem cheio De queijo Canassa, tá? Difícil você encontrar algum queijo Aí onde que você mora Você pode substituir por qualquer um Ah, tá bom O resultado vai ser o mesmo O que vai diferenciar é o sabor Tá? É só o sabor meio que vai diferenciar Então, é isso É esse é os principais ingredientes Pra fazer o pão de queijo Que eu agrado Que eu gosto Que eu acho que é o melhor daqui de Minas, tá? Ouvirio azedo Ouvirio de doce Ovo Óleo Óleo Queijo e Água e sal Água e sal Só isso Olha como é queijo É bem simples É pão normal, né? O problema é encontrar esse moçambique É Ouvirio de doce e azeite Isso aqui é uma espécie de uma farinha Que ela é Ela tem um processo lá Que ela é fermentada Que é retirada da mandioca Que faz esse polvilho, né? É Ah Então eu posso encontrar Se é da mandioca É da mandioca Ah Dessa vez eu vou rir sozinho mesmo Porque Eu pensei em alguma coisa Que maliceia Essa da minha cabeça Ai Ai meu Deus Essa é a minha mente Pense aí moçambique Você deve encontrar algum lugar Sim, tem É mandioca Se não você tem algum lugar Que tiver vindo do Brasil Pra trazer pra você Pô Horácio É mandioca Infelizmente Esse ingredientes Que é insubstituível Pra poder fazer o pão de queijo Infelizmente Ele é feito com polvilho Não dá pra fazer com farinha Nem farinha de milho Nem nada Tem que ser O principal Os principais ingredientes Pra fazer um pão de queijo É o polvilho e o queijo Tá? O resto é até substituível Tá? Agora ó Nós vamos conversar Fazendo um processo Que é escaldamento É Geralmente Em alguns lugares do Brasil Não escaldam o polvilho Pra poder fazer o pão de queijo E isso aí Dá pra me dar um erro Que É O que diferencia O pão de queijo Pro outro É um modo de fazer Eu faço em questão Do resultado final E O escaldamento Na minha opinião É a técnica principal Pra fazer um pão de queijo Mineiro de qualidade A pessoa que Fizer um pão de queijo Mineiro E falar pra você Que não escaldou Você vai mandar aprender Porque ele não deixa Aquela gominha Aquele saborzinho Sabe quando você come Aquele pão de queijo Ele tá massinho Por dentro Sai naquela gominha Com sabor muito forte O pão de queijo É por causa desse escaldamento Que eu vou ensinar pra você Aqui agora Olha só Nós vamos pegar aqui Nós vamos pegar não Vou fazer o seguinte Você vai fazer Eu só vou te explicar Então vamos arredar isso aqui pra cá Pra fazer o escaldamento Nós vamos colocar aqui A água Você pode colocar a água Você pode colocar dentro Isso Pode colocar dentro De uma vasilha De uma caneca O óleo Os brasileiros São muito higiênicos Tipo assim Vocês podem crer Que isso Se isso fosse Num Outro sítio Claro Que se Não tivesse A ser filmado Seria mesmo Não tá com louva Eu tá mesmo assim Com as mãos todas nuas Olha E nós vamos levar Aqui ó Vou te trazer aqui Vem cá assistente Vai já ferver logo Nós vamos levar aqui Pra ferver Esse negócio aqui Ele tem que ferver Pra poder escaldar Esse fogão industrial Ele é escaldado Ele vai escaldar o polvilho Ele vai virar tipo Como se fosse Uma espécie de uma gominha Tá Ó Agora Vasilhinha aqui Mãozinha tá Limpinha Ó Lupinha E agora nós vamos fazer É Começar o processo Pra fazer a massa Enquanto o nosso óleo E água ali tá fervendo Tá Pode colocar os dois polvilhos Esse polvilho que você tá colocando É o azedo É o azedo Isso Tem que ter os dois O que você vai colocar É o doce Você quer saber a diferença dos dois? Quer saber a diferença? Muita açúcar O polvilho azedo Ele vai estruturar O pão de queijo Ou seja Vai fazer o pão de queijo Crescer E ficar Molezinho por dentro Você já abre o pão de queijo Tipo espicha Ele fica um pouco molengo Ele deixa o pão de queijo Mais oco E o polvilho doce Que é esse Que ele vai colocar aqui agora Olha aqui Se sente Mostra aqui Calma aí Era pra ele explicar Qual é a diferença De dois polvilhos Mas o que ele acabou Pra explicar É que Qual é a ação Dos dois polvilhos Pra o pão de queijo E agora Eu fiquei sem entender A diferença Dos dois polvilhos Meu Deus Ah Mas tem minhas coisas Quando tá a ser filmada Tipo Querendo ou não A pessoa acaba Pra esquecer algumas coisas Acredito que O que aconteceu com ele Porque Ele tá mais focado É Mesmo nos ingredientes E na forma De fazer o pão de queijo E não explicar Ah O que é isso O que não é Acho que é isso Mas eu acredito Que já tem alguém Aí explicar Já a diferença Entre o polvilho doce E o polvilho azedo Esse polvilho doce Que ele vai colocar Ele dá estrutura Ou seja O pão de queijo Ele vai crescer E ele não vai fazer Uma coisa Que o polvilho azedo Faz Que é Depois que crescer E você tira do forno Ele murcha Entendeu Então o polvilho doce Ele vai deixar ele estruturado E vai deixar Com mais massinha Por dentro Mais consistência De massinha Não vai ficar Todo cheio de ar Como se fosse bolhido Então vai parecer Como se fosse um pãozinho Mesmo estruturado Entendeu Por causa do Do efeito de um E outro Na massa Olha que interessante Interessante Porém Se você não tiver Ou não quiser fazer Com os dois polvilhos Pode usar um dos dois Não tem problema nenhum Esse aqui Esse aqui é do jeito Que eu gosto Como eu falei Tá Aí nós vamos colocar Esse aqui agora Sal Sal Um quarto de colher De sal Um quarto de colher de sal Não Uma colher de chá de sal Uma colher Agora pode misturar Agora pode misturar Isso aí Pode misturar Um momento Misturar Misturar Ali Ali tá Pegando Não Mas tem alguns Alguns grauzinhos Bem Sim Ela é mais Flocadinha Ela é mais Por causa do processo Que ela sofre Para poder Por que ele não foi Mimacinho O processo do polvilho azedo É diferente do processo Do polvilho doce Aí ela tem Essa consistência Diferente mesmo Já ferveu aqui A água Ah então olha lá Agora pode pegar E aí você pode ficar Pode Não Não é ferveu Não é ferveu Pode ficar tranquilo Que não vai queimar Sua mão O que é que A gente tem que fazer A goma Como eu falei Você vai colocar no meio Um pouquinho em pouquinho E vai misturando Não vai queimar a mão Você jogando com a mão Assim ó Tá vendo Que ele não vai queimar Sua mão Pode ficar tranquilo Se você fazer desse jeito Que eu tô mostrando aqui Ele não vai queimar Sua mão Tá E pode fazer isso Na batedeira também Mas nem todo mundo Tem batedeira Então vamos fazer na mão Que na mão é melhor Não 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 Pois Uma colher de pau Pra virar com a colher de pau Vai prof Vai prof Vai 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 Vão bicha Acho que ele já Deve fazer o corte E depois Já Já tá feito a massa Tipo assim Tipo assim Eu acho que quebra muito Alguns vídeos Do Horácio É isso tipo Não tem muito ritmo de edição Ó Beleza É esse ponto O que é bom Também Mas por um lado é mal Lembra dos três olhos Dessa época da internet E tal Você vai colocar um a um Ó Você pode E aí você faz rapidamente Você pode pegar Aqui no seu Aí amassar ovo Pra ele poder Comporar aqui A massa tá um pouquinho quente Mas não vai Cozinhar ovo não Pode ficar Tranquilo Viu gente Não vai cozinhar ovo Não vai cozinhar ovo Amassar mesmo Apertar Como se fosse o inimigo Não Eu não vou comer o inimigo Aqui ó Ele vai virar uma gosma Na sua mão Se ele virar uma gosma Quer dizer que ele tá no ponto Tá chegando no ponto C Ele tá tá Não é A gente acha que quando ele vira uma gosma A massa tá grudando na mão Ele tá 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 dando errado Mas não é Senão que tá dando Tá dando certo Isso Vou colocar mais um Ó Ali ó Isso garoto Mas por que ele não faz com as duas mãos Não é Não sei Pode ser meio errado Se cansar uma mão Descansa Que a gente Revesa aqui É tipo É isso que eu tava falando Dos vídeos Tipo Os vídeos dele não Não tem muito dinamismo De cortes Tá Tipo Mas assim Agora o último ovo Ó Pra nós Que estamos mesmo interessados Em 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 Ele É normal Tipo Ah Queremos mesmo Tipo A gente vai fazer vídeo dele E tal Essa massa fica lisa Agora tá Vai virar uma pastinha Agora Tem que aprender alguma coisa específica Tipo nesse caso da receita Tipo eu quero aprender a receita Não só quero ver ele a fazer Quero mesmo aprender É um pouco maçante Nem porque Às vezes eu quero já Quero já pular pra uma outra fase Não sei o que da receita E ele ainda só tá aí Tipo assim nesse caso Ele tá demorando Tá demorando muito É maçã Enquanto que ele já Poderia fazer o corte Olha só como é que ela fica lisinha Tá vendo como é que eu te falei No começo No começo parecia que nem ia ficar Nem ia ficar Parece que ia dar Não parece Olha só Olha que massa perfeita Gente ó O homem aqui tá aprovado Tá Fazer pra ele um diploma de mineiro É Como que o homem aqui tá Sovando a massa de ponte queijo É tipo aí também Deve ter um corte Agora tá perfeito Mostra pra eles aí como é que ficou Tá até desgudando sua mão já Não tá Olha só Olha que massa que se tente ó Com luva ou sem luva A massa vai chegar uma hora Que não vai grudar mais Na mão entendeu Então quer dizer que tá Ó Tá na textura perfeita Parece preservativo essa Ela vai grudar bastante Mas quando ela desgudar na mão Quer dizer que tá na textura perfeita E agora O ácido do nosso O queijo O queijo Quanto mais queijo melhor né Então vamos colocar aqui Vamos colocar um pouquinho mais Na metade desse queijo E vamos ver Aqui como eu falei pra vocês Tem duas xícaras bem cheias De queijo Como é o nome do queijo Professor Queijo ralado Tô colocando mais um pouquinho Mais um pouquinho Aí tá bom Agora é só misturar Mas é queijo ralado Será que tem outro nome Pra poder aderir na massa Tá vendo Esse homem serve Ou serve pra ser mineiro Deve Deve um diploma de mineiro Pra esse homem Dá um bimbo e pão com o bicha Olha né Perfeito Coloca mais queijo Deve um diploma Pão com o bicha de mineiro Perfeito Perfeito Agora professor Qual que é o formato de pão de queijo É meio que uma bola Então faz uma bola pra eles aí Vamos ver se ela vai transformar Numa massa de pão de queijo Faz uma bola aí Vamos ver se dá Pega um bocado aí Com a mãozinha Vai Mas por que o pão de queijo é pequeno Olha aí pessoal Basta de pão de queijo Mais perfeito De Moçambique Olha só Tem um moçambicano Que fez uma massa Tão perfeita De pão de queijo Né professor Ficou perfeito O tamanho É isso aqui mesmo Esse tamanho Desse tamanho Que eu faria Tá Então toma aqui professor Sua bolinha Aqui tem uma forma Tá Pega a bola Olha professor Ah é colocar primeiro o óleo Na forminha Sim 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 Vai ficar muito crocante Então na hora que você comer Vai fazer um crocante É um monte das coisas Como se fosse um biscoito Sabe Aí fica muito gostoso Mas Isso aí é opcional É só uma dica que eu tô dando Pra você fazer lá Se você quiser Tá É Passa o óleo Só o óleo Só o óleo Se você quiser algo Mais crocante Você coloca um pouquinho de farinha Isso Aí você pode colocar aí agora Vamos fazer uma bolinha Um pouco maior Que você merece Olha só Minha bolinha é caprichada Você faz em 3 em 3 Aí garoto Porque esse aqui Professor Ele cresce ainda Sabe Ele cresce Pão de queijo O polvilho Faz ele crescer O polvilho Azedo Qual a diferença Que eu falo O professor Acho ele tá Bem tímido Eu também estaria Uma dica Meu Pudo gato Geralmente o pão de queijo Fica todo imperfeitinho Assim Tá vendo Se você pegar uma massa E jogar na mão Assim Você tira o ar dele E aí ele vai ficar lisinho E a probabilidade Que a probabilidade De ele rachar De ele abrir Vai ser muito pouca Porque ele Opa Esse é meu forno Tá prazer Meu forno Ele começa a Dar uns sal Dá sinal de vida Eu ouvi o barulho Eu fiquei também Um pouco assustado Então olha só Como ele fica lisinho Tá vendo Esse aqui Quando bateu Olha só Como ele ficou Um pouquinho Rachadinho Não sei se dá pra dizer Já ficou Tá vendo Então quando você baixa Ele fica liso Pode olhar Que ele fica lisinho Tá Então Isso aí Uma dica Aí pra você Tá Vamos acabar De bolear Aqui pessoal E já voltamos Tá bom Ele mesmo é binério Aqui De fazer as bolas Aqui de pão de queijo Agora falta colocar No forno Isso Uma coisa Eu queria falar pra eles Olha só Rendeu bastante Rendeu dois tabuleiros Esse aqui Rendeu um tabuleiro Só porque ele tá Bem grandinho Tá vendo Geralmente Essa massa aqui Você consegue fazer Três desses pequenininhos Uma massa Essa que a gente usou Aqui a quantidade Uma coisa bem bacana Professor Não sei se você sabia Aqui No Brasil em geral Muita gente faz isso aqui Pra vender Congela Vende Pra ganhar o dinheiro Pra poder sobreviver Então tem muita gente Que faz esse tipo De pão de queijo Essa receita Pra poder sobreviver Que legal Só a massa Só a massa Do jeito que tá aqui Aí eles embalam Pode passar um filme plástico Leva pro congelador E aí eles vendem As pessoas Vende assim Sem taça Então aqui tem Aqui se uma pessoa quiser Também fazer essa receita Pra poder vender Pra sobreviver Olha Que maravilha Barata rápida Você nem fez aí Muito rápido Muito fácil É rápido É barata também Muito rápido Cinco minutos E agora tem que assar Esse trem aqui Pra assar Forno 200 graus 200, 210 Um forno bem quente mesmo Tá Nós vamos deixar ele uns 30 minutos Até ele começar a corar Ele começou a corar E o fundinho dele aqui Tiver douradinho Quer dizer que ele já tá bom Entendeu? Então nós vamos colocar no forno E voltamos já Pra mostrar pra eles Vamos lá Até mais E o que eu optaria Da mesma forma que tá o Horácio Tipo assim Tipo É Infelizmente Perdi a parte que a gente gravou Provando os pães de queijo Oh que pena Oh eu quero ver Ele comer o pão de queijo Esse foi o vídeo de hoje Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal Ativar as notificações E receber todos os nossos próximos vídeos Como esse do pão de queijo Que eu acabei de fazer aqui É isso É tipo assim Não tem muita coisa a comentar Uma coisa que eu queria falar É que tipo assim Tem pessoas Que tão a ver agora no canal E Assistem os vídeos e Às vezes me chamam de invejoso Tipo assim Ah Você é invejoso Cara não sei o que Você parece alguém Não sei o que Pará Tipo assim Só porque eu não Não concordo Às vezes com a pessoa Que eu tô a reagir E me chamam de invejoso Pessoal Tipo assim Não tem como ter inveja Da pessoa Né Claro Isso você não tem como ver Também né Mas Eu não posso ficar Concordar com tudo Que a pessoa fala Também Porque se eu não concordo Eu tenho que falar Eu não tô aqui pra criticar Ou pra me tornar alguém Com comentário obsoleto Que ninguém pode contrariar Não Tipo Eu até peço pra me contrariar Porque eu não sei Das coisas Então é bom Que às vezes tenha pessoas Pra falar Por isso é que tem A parte dos comentários Pra pessoa falar Olha aqui Falaste bosta mesmo Não é assim E tal Tipo assim Eu aqui No Youtube Com esse canal Eu quero ser visto Como um amigo Que tá assistindo Um vídeo contigo Mas que Ele dá os seus comentários Ou até evito Dar muitos comentários Pessoais Porque isso Querendo ou não Cria mesmo Uma confusão Tipo assim Há pouco tempo Que eu falei Que os vídeos do Horácio Faltam um pouco mais de Né Era bom Que se tivesse um pouco Mais dinamismo Em questão de cortes E tal E vai ter Pessoas que já vão Me interpretar mal Mas é tipo É minha opinião Tipo É meu comentário Se você diz assim Não Eu gosto mais dos vídeos Assim E não desse jeito É só Obrigado por assistir O vídeo até aqui Não esquece de deixar O teu like E também me diz aí Tipo Na tua cidade Se vende muito Pão de queijo Ou não Tamo juntos Até o próximo vídeo